Primeiro, muito obrigado por virem até o Masterminds, participar desse festival muito, muito, muito top. Pra mim podia ter o Masterminds toda semana. Não podia? Podia, né? Uma experiência muito bacana de jogar um torneio dessa estrutura, desse pote no Brasil, que está se tornando cada vez mais frequente. Já é a sexta edição do Masterminds. Eu que tenho 33 anos, dá de Cristo. Pai de três é o melhor, né? Jogador de pôquer. E vi o torneio nascer desde a sua primeira etapa e a sua evolução. Então, parabéns pra todo mundo. Parabéns pra vocês que estão aqui numa segunda-feira chuvosa, frio, estudando pôquer. Começar a falar um pouco do... Não do Mojave, porque vocês estão aqui porque vocês já conhecem o Mojave, certo? Mas eu não conheço vocês. Então, eu queria que vocês levantassem a mão aqui, por gentileza, quem é que não sabe jogar pote limite ou mano? Alguns de vocês já viram que estão blefando, que o senhor joga, que eu estou sabendo. Não? Joga nada? Então. Então, vamos em blefa. Ok. Já peguei o primeiro blefando já, Rodrigão. Então, a maioria joga Texas Hold'em ou tem alguém que não joga nada aqui? Nem peteca? Ok. Bom. O nosso conteúdo aqui hoje, eu, como jogador especialista na modalidade de Omarra, vamos falar Omarra, porque Omarra é a brasileirada, é igual o Delete, entendeu? Aperta o Delete. Não é, ó, apagar. Delete é Delete, em inglês. Mas já virou Omarra, ok? Mas o certo é Omarra. Correto? Ok. Pouca gente, as pessoas normalmente se enganam um pouco falando sobre a história do jogo, que o jogo começou nos Estados Unidos. Mentira. O jogo começou na França, na verdade, variado, derivado de uma palavra francesa, que é pôquer, né? E depois, abrasileiraram, americanizaram o negócio, e foi difundido nos Estados Unidos. O Potlip Tioma, hoje, é a segunda modalidade de pôquer mais praticada. Tá bom? Por quê? Porque é um jogo muito dinâmico, diferente do Texas Holden, onde o jogador, ele se envolve em muito mais mãos do que o Texas Holden. Por exemplo, em um torneio de pôquer, a gente passa a jogar muitas vezes no início de um jogo, passa a órbita, sem jogar muitas vezes. Natural. Isso não quer dizer que você é um jogador perdedor, ou que você está jogando tight, ou errado, alguma coisa assim. Já no jogo de Potlip Tioma, tem uma diferença básica. Bem pequena. Você recebe quatro kites. Então, o que você fazia com duas, agora você vai fazer com quatro, fica mais apetitoso. Então, a gente acha que a grande maioria das mãos que a gente recebe são mãos jogáveis. Porque o meu A, snipou. Meu par, colou. Mas a grande verdade é que a maioria das mãos de Potlip Tioma, elas vão ter essa natureza. Porque a gente tem mais de 16 mil combinações de mãos no Potlip Tioma, onde a gente tem em torno de 1.500 no Texas Holden. Então, ou seja, é 10 vezes maior. Então, não quer dizer que você está recebendo uma mão que ela acabou conectando, que seria uma mão boa, que seria uma mão lucrativa para você jogar. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é na prática como eu jogo e passar umas dicas para vocês de quais são os erros básicos para quem está iniciando no jogo de Jomarra e algumas estratégias vencedoras que eu utilizo no meu jogo. Eu acho que foi muito por isso que vocês vêm aqui hoje para ver efetivamente o que eu faço com o meu jogo e etc. E espero que a gente tenha muito mais adeptos dessa modalidade no Brasil que para quem, por exemplo, vai para o WSOP, metade dos torneios de pôquer lá são extra Texas Holden. ou seja, metade do que rola por lá é de torneio de Jomarra, de REST, de STUD, Mixer Games em geral. Então, para quem quer se profissionalizar no pôquer aqui, levanta a mão. Ou tem um sonho de um dia. Levanta a mão aí, pô. Eu já levantei a mão rindo da minha cara? Vamos lá. Show. Eu, quando eu comecei a jogar, tem uma história muito bacana que eu gosto de falar para vocês é que eu comecei a jogar o Womarra junto com o Texas Holden. Talvez, por isso, eu acabei desenvolvendo um pouquinho melhor logo de início por conta de um cara chamado Daniel Regriano, não sei se vocês conhecem, eu conheço. E eu estava lendo um blog do cara lá, né, assim, e ele falou, olha, quem quiser jogar pôquer profissionalmente é bom vocês aprenderem essas modalidades aqui por conta disso, por conta daquilo, etc e tal. E eu lembro que na época que eu comprei um livro para aprender Texas Holden, chegou o livro de Womarra junto e aí eu já fui lendo e tal e me inteirando. Então, a primeira dica para vocês, quando forem fazer essa mudança mesmo para o jogo de Womarra, é esquecer, esquece o Texas Holden, tá? Não tem gente que fala eu vou jogar o Womarra porque é parecido, né, com o Texas. Sim, é parecido. A história vai ser parecida com a gente, todo mundo que perde também. Ok? Combinado? Essa é a primeira dica. Segunda questão, é o seguinte, na prática, muitas vezes eu vou parar e vou fazer um comentário de uma mão e uma das coisas mais legais de mostrar o jogo na prática direto para vocês é que vocês vão ver que o jogo ele é a dinheiro real e o que muitos dos jogadores para lá, uma mesinha para a mesa, vamos lá. E o que muitos desses jogadores acabam fazendo de errado já a dinheiro real. Ok? Então vamos colocar aqui 400 de barril e vamos dar uma olhada aqui no nosso super software. Maravilha. Assim está bom para vocês? Deixa eu ver como é que está aqui na transmissão. Maravilha. Vamos ver a galera de casa que está acompanhando também se está tudo certo para eles. para quem entende de transmissão 80% de drop que está muito feio, mas não está muito bacana. Mas está rolando. Show de bola, show de bola. Então vamos para o que endereço. Então vamos lá. Primeira questão, quando a gente vai jogar um um cash game de Omar, seria a gente usar uma estratégia muito simples e básica que a maioria dos jogadores não utilizam, que é esperar o Big Blind. Por que começar do Big Blind? Bom, por que? Vamos lá. Eu vou deixar o microfone com vocês. Eu quero que vocês... Oi? Por que eu estava comentando com vocês sobre a questão de aguardar o Big Blind? Porque se a gente entrar no jogo agora, nós somos obrigados a pagar o Big Blind fora de posição, correto? Isso vai acarretar que a gente vai perder um Big Blind, porque eu não sou mãe de Iná, nem vocês, a gente não sabe qual a mão que a gente vai receber e se a gente vai receber alguma boa, se a gente vai ganhar, se a gente vai perder. Então significa que a gente está gastando um Big Blind a mais por sessão, correto? E se eu estou jogando muitas vezes, que é o caso que vai acontecer com vocês daqui a pouco, multi-tables, isso quer dizer que eu vou gastar um Big Blind a mais por mesa que eu estou jogando. E isso vai ser um custo financeiro que se a gente fizer um cálculo pela base de que o jogo finaliza também, então quando é que eu finalizo a minha sessão aqui de Cash Game ou Marra? Simplesmente quando eu for o UTG. Vou clicar nesse botãozinho aqui, vai ter um botão que a gente vai jogando, vou clicar City Out Next Big Blind, ok? Para eu ficar fora do próximo Big. Dessa forma eu maximizo o máximo do meu investimento e quando eu fosse o Big eu saio fora da parada. Então isso quer dizer que eu estou economizando um Big quando eu entro mais um Big e um Small quando eu saio num total de dois Big Blinds e meio. agora faz uma conta besta de padaria de quantas sessões a gente joga de quantos dias por mês e multiplica. se eu fizer isso no volume que eu jogo hoje eu possivelmente só pelo fato de usar essa prática boa acabo economizando vamos dizer que eu pago as contas de casa. Só para vocês entenderem. que a nossa prática boa que eu estou querendo mostrar para vocês nossa disciplina ela começa daqui para quem quer jogar e ganhar dinheiro jogando pôquer. Tá bom? Porque esse é o nosso primeiro principal objetivo. Bom, muita gente começa a jogar e fala assim ó, por que você joga? Ótimo, eu jogo para me divertir. Fato. Ok? Aí uma vez estou dando treinamento com um rapaz e aí pega e manda mensagem no zap e pega e fala assim amor, já eu não aguento mais. Eu não aguento mais o quê? Perdei. Eu falei ah, peraí mas você não jogava pôquer para se divertir? Ele é mesmo. Então pare de reclamar para mim que você está perdendo. Ninguém joga pôquer só para se divertir. Porque nós ou quem aqui não é competitivo levanta a mão? Olha, todo mundo de mãozinha abaixada. Não tem como. Certo? Por mais que o pôquer não seja relevante para muitos de vocês que tem outras atividades e vão continuar tendo outras atividades naturalmente quando você joga você quer quer ganhar ou perder? Quer ganhar. Eu também quero. Então independente do nível que a gente for jogar as práticas boas sempre vão prevalecer independente. A outra questão importante aqui dentro do jogo independente de ser torneio ou cash game a segunda prática boa que é uma dica muito importante muito importante ok? É observar mais do que jogar. muita gente acredita que o caminho inverso ele é verdadeiro que você precisa ser mais agressivo no jogo que você precisa jogar mais mãos para ser um jogador lucrativo mas se eu sou aquele cara que estou prestando atenção na ação muito mais do que os meus oponentes quando eu jogo uma mão contra um oponente que eu já conheço a ação desse oponente qual é a tendência? Ganhar perder maximizar ou minimizar? Ok? Então isso é muito mais importante do que a gente simplesmente sair jogando Então como eu falei para vocês que a gente tem mais de 16 mil combinações de mãos ao mar a gente vai começar jogando naturalmente mãos que sejam a gente sempre delimita separa entre grupos então a gente vai falar assim quais são as melhores mãos para a gente jogar ao mar a gente vai falar que os pares naturalmente são só par de Ais ou par de Rei que são mãos primas já o par de Dama menos já são mãos já mais descartáveis e a gente vai jogar de acordo com alguns situacionais outras mãos que a gente joga muito são as Brother Cards as Brother Cards são simplesmente as figuras então quando a gente quando a gente sair com uma mão por exemplo como Rei Dama ou Valete um 10 essa mão vai ser muito boa por quê? porque ela está conectada se a gente acertar um par no flop naturalmente vai ser par com duas pontas se a gente acertar dois pares serão dois pares e duas pontas e algo assim correlacionado porque a mão de Omar ela tem que trabalhar em conjunto então essa terceira dica independente de falar do grupo de mãos para vocês jogarem é entender que a mão de Omar ela tem que trabalhar em conjunto então quem aqui joga uma mão por exemplo Texas Holden se eu der um raise e você tiver um as e rei você paga? paga ou aumenta certo? e se você tiver um par de 5 paga ou aumenta? certo? agora se você tiver jogando um Omar eu te der um as e rei 5-5 o que você faz com essa mão? pode ser uma mão descartável porque duas mãos boas de Texas Holden não necessariamente vão configurar uma mão boa de Omar ok? então por exemplo se o meu as não está naipado já é um motivo bom para você não jogar essa mão porque com uma combinação gigante dessas que eu passei para vocês nossas mãos obrigatoriamente precisam estar naipadas já no caso do Texas Holden não tenho essa agibilidade da montar naipado não vai aumentar um pouquinho só a probabilidade de eu ganhar ou perder uma mão naturalmente em torno de 2% então ninguém joga aqui para ganhar 2% ou mais ou 2% ou menos agora no Omar se eu tenho por exemplo um par de ais double suited duplo naipado essa mão me dá uma força tão grande para eu jogar que quando eu não conectar a minha trinca no flop eu não fizer par eu tenho duas chances de fazer o flush nuts ou seja de me dar força a combater aquele pot e de transformar isso em lucratividade tá então eu queria que vocês pensassem tá quando a gente for jogar alguma mão aqui que e eu vou fazer essa pergunta diretamente interativa para vocês se vocês acham que eu devo jogar essa mão ou não se eu devo aumentar ou não essa mão juntos tá ok combinado show de bola outra questão particular do jogo muito importante para a gente poder fazer uma analogia como vocês estão acostumados a jogar mais o Texas Rôlei é que o jogo de Omar ele é port limit ok então se eu quiser tirar o Vini do Droll que paga todos no Omar eu não vou conseguir porque tem um limite ok eu não posso dar o E tá bom isso vai me ajudar muito vai me ajudar a me tornar um jogador muito forte porque eu sou obrigado a jogar pós flop sou obrigado a lidar com a textura de bordo que vai virar com o oponente que vai pagar para um turn que vai vir então as mãos vão ser muito mais jogadas pós flop para turn para river do que no Texas Rôlei e é justamente por isso que vamos ver aqui uma outra mesa aqui tem uma outra mesa abrindo também mas obviamente a gente vai jogar uma só e é exatamente por isso que o Omar inclusive ele vai ajudar a gente a ser um jogador mais forte no Texas Rôlei inclusive então quantas situações de jogo que a gente não vê por exemplo no meio de um torneio um jogador por exemplo dá a win com assim as duas mãos mais odiadas da história do Texas Rôlei Aise Hay e Park Valette e ela não é é já ouvi um monte de é por quê? chega uma hora que você não sabe o que você faz e aí o que você faz se dá a win né só para ver se o oponente tem uma mão melhor ou não que a sua aí você descobre e normalmente a notícia não é muito boa né já aqui você é forçado a jogar pós-flop isso vai te ajudar muito a melhorar suas habilidades como jogador de pôquer e fazer a leitura da mão do oponente do range e situacional e etc que é o que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês independente do limite que a gente está jogando vou até sair dessa outra mesa aqui porque independente do limite que a gente está jogando a ação vai ser a mesma tá a ação vai ser a mesma obviamente vamos adaptar aos jogadores tá bom porém a ação é a mesma então nesse caso aqui a gente começou no Big Blind com uma mão que é um rei e dama parte de dois então quando a gente for ler uma mão de amarra é sempre de cima para baixo tá bom e a importância da exigibilidade da mão ela está naipada nas maiores cartas possíveis não adianta nada eu tenho um 4 e 2 naipado ali vou fazer um flush eu vou sair metendo ficha não eu vou ter olha quantos oponentes eu tenho nessa mão de alvo eu tenho 4 oponentes 16 cartas trabalhando contra mim será que alguém pode ter um flush maior que o meu com certeza ok então essa mão eu não vou jogar porque ela é uma mão que ela não configura uma mão jogável parte de dois um rei e dama e eu só tenho uma dama e dois naipado ali fora de posição ok vocês vão me ouvir falar essa questão da posição aqui e na hora certa eu vou eu vou explicar para vocês o que que o que que pega realmente tá mas para vocês entenderem se a gente fala de jogar uma mão em posição ela é importante em Texas Holden aqui no Omar pode multiplicar isso daí ao cubo ok muito mais importante eu entender e eu ver a ação do meu oponente tá do que no Texas Holden por que porque Texas Holden a maioria das vezes eu já sei que o meu oponente vai errar o bordo ok então se eu jogo um Asi Rei e eu apliquei uma Tribet ok e você é um jogador inteligente você tem essa informação se não tinha você tem agora show de bola você sabe que se o seu oponente por exemplo aplica uma Tribet em certo tipo de circunstacional com Asi Rei e o flop veio 4 5 e 9 isso quer dizer que vai ser vão ser a maioria dos flops que esse oponente vai conectar porque uma em três vezes ele vai conectar um top pair isso quer dizer que 66% das vezes ele vai errar o bordo ok então precisa ter posição muitas vezes não ok muitas vezes não agora aqui o jogador Marra meu oponente normalmente vai acertar um pedaço do flop ok e eu tendo posição eu tenho uma particularidade importante que é alavancar uma técnica que desde já eu vou passar pra vocês que se chama Fold Equity tá que é fazer o meu oponente largar o osso como as equidades elas são muito parecidas ou seja eu vou ter sempre uma probabilidade de perder bastante grande é muito importante que eu tente ganhar a maioria das mãos que eu for jogar sem showdown ok isso é extremamente importante vou foldar essa mão aqui também ó nove e oito seis e quatro sendo nove e seis na empada tá isso daqui em geral qualquer um que estiver jogando na internet que não esteja aqui aprendendo pôquer igual vocês estão na segunda-feira à noite onde muita gente tá no bar na balada dormindo a turma vai pagar ok porque quem foi que já quem nunca ouviu essa frase no bar que eu não sou nada sem o flop todo mundo que joga normalmente fala fala essa frase e e isso em geral caiu a nossa conexão lá isso em geral vai ser um erro grande tá vai ser um erro grande porque as mãos elas continuam tendo equidade pré-flop a mão bem jogada a minha mão selecionada ela vai ter uma probabilidade maior de ganhar do que a sua tá bom agora um par de reais em geral no Texas Holder a gente vai jogar por exemplo essa mão contra um range randômico e a gente vai ganhar 85% das vezes é uma mão vencedora massiva ok já aqui no Amar se eu possivelmente vou estar dentro de uma situação de coin flip ok eu vou ter em torno de 60% de chance de ganhar uma mão com o par de reais isso quer dizer que eu não posso agressivar demais ou jogar as mãos de Omar pensando em jogar um all-in pré-flop porque eu sempre vou ter uma probabilidade grande de perder mesmo com par de reais tá existem algumas particularidades do jogo que mais pra frente espero que elas aconteçam aqui eu vou migrar daqui a pouco de um jogo full ring que é esse 9 max pro 6 max pra vocês verem mais ação no jogo tá bom então nesse caso a gente está observando 4 oponentes aqui batalharem e chegarem no turn 6 oponentes né não sei o que eu vi 4 6 oponentes o que é uma questão muito particular do Omar se vocês jogarem um cash game ao vivo se vocês jogarem um cash game online ou um torneio existe a particularidade dos bots múltiplos tá porque todo mundo tem um pedaço pra jogar com 4 cartas na mão tá e isso não necessariamente configura uma mão boa pra você jogar tá por quê? porque você vai ter que conectar com o flop se você não conectar com o flop seu oponente conectou melhor do que você isso vai levar a uma tendência de você não ser favorito pra ganhar essa mão exatamente esse o fator da equidade pós flop tá agora se eu tenho uma mão tão boa pré flop e eu conecto com o flop a chance do meu oponente aí sim ter uma probabilidade baixa de ganhar contra o meu irmão é grande e aí eu posso agressivar o jogo tá e aí justamente onde a gente vai começar a falar um pouco sobre o padrão de apostas tá que a gente chama de bet size o bet size na verdade se a conexão deixar ele é uma ciência ok então eu conhecendo meus oponentes e sabendo manipular o valor da aposta eu posso incentivar um oponente a pagar incentivar um oponente a dar fold incentivar dois oponentes a pagar ok e eu sempre vou ter isso em mente então principalmente pra quem tá pra quem tá começando e vai se aventurar fazer algumas experiências no jogo de Omar por favor jogue full ring ok com o máximo de pessoas possível na mesa nove pessoas tá porque com a ação reduzida com menos jogadores nós somos obrigados a dar mais vazão na questão do starting hand a gente vai ter que jogar um grupo de mãos mais aberto e eu não vou conseguir entender efetivamente como é que o jogo funciona vou pular uma fase do jogo tá e aí depois a gente vai reduzir aí isso ou seja aumentar a gama de mãos que a gente tá jogando então por exemplo se eu tivesse jogando um heads up de Omar aqui eu digo que não existe uma mão que eu fold antes do flop ok não existe aliás trincas porque uma grande particularidade do jogo é que eu uso duas cartas da mão das quatro então se eu tenho uma trinca na minha mão diminua a chance de eu fazer uma trinca no flop ou seja nunca vou fazer quadra e eu como faço quadra toda hora não quero jogar com trinca na mão bom outra particularidade das starting hands é por exemplo esse cinco de espada aqui alguém sabe qual o nome do cinco de espada não é cinco de espada ok não também não é um apelido essa carta a gente chama a chama de dangler o dangler é uma carta que não casa com nada tá bom é a mesma história quando você era solteiro ia sair o pessoal ia sair o pessoal sobrava sempre a feinha pra você esse era o dangler ok não conecta tá bom não conecta com nada então a gente precisa de um dangler que ele seja pelo menos conectável o que seria um dangler conectável se o cinco de espada fosse o cinco de paus ok e aí eu teria um flush para valete e um flush para nove em uma mão sequenciada seria uma mão boa sim configuraria uma mão jogável principalmente da posição do cutoff tá agora com esse cinco não conectando com absolutamente nada a chance de eu ganhar essa mão ela reduz muito tá reduz drasticamente então nesse caso como vocês podem ver não tinha chance nenhuma da gente puxar essa mão a questão do rundown olha como é importante eu ter um rundown sequenciado porque eu fico dependendo de uma carta específica no flop tá então naquele caso eu precisava um seis no flop se o seis não aparece no flop eu não jogo a mão agora se eu tenho uma mão que não tem esse gutshot não tem esse buraco eu posso jogar tranquilamente porque qualquer par que eu acertar eu vou conectar para uma sequência também bom as mãos premium como eu falei para vocês são os ases e os reis ainda assim precisam trabalhar em conjunto nesse caso esse é um exemplo clássico que é legal vocês verem eu dar fold nessa mão como não tem nenhum fantasma eu tenho um par de rei com um dez e um cinco nenhum naipe essa mão é um lixo beleza e eu vejo a turma literalmente se matando na wing etc e tal com uma mão dessa pelo amor de deus ok por que a minha única saída nessa nessa mão aí granito é trincar o flop e olha lá e olha ó flopinho já estou morto certo não tenho como dar continuidade na mão agora se o meu rei é de espada aí aí fica aí fica bonito aí fica bonito então eu preciso pensar em quais são as probabilidades e as saídas que eu tenho para a mão que eu vou jogar tá bom lembrando que como a gente sempre usa duas cartas na mão se eu tenho só um dez de espada na mão tem quatro no bordo eu não tenho flush ok eu preciso ter duas de espadas na mão para usar três do bordo isso que vai configurar uma mão no showdown e isso é bacana de falar nesse momento porque o jogo de Omar ele está crescendo muito eu passei agora a temporada em Dublin em Mônaco em Amsterdã existe um jogo de Omar que está crescendo tanto que tem mil novas modalidades de Omar tem Omar de cinco cartas tem Omar de seis cartas tem Omar Haylou tem Omar Corchevel sexto Omar tem de tudo ok então tem muita ação no jogo em geral contra oponentes menos qualificados porque o Texas Holder é um jogo mais simples de se entender ok sentou no home game explicou um joguinho aqui para um amigo todo mundo eu comecei a jogar assim né então aqui também é uma mão foldada tá e e e já no Omar fica muito mais fácil da gente cometer esses erros precisa um pouquinho de mais horas de voo para poder entender o jogo e é por isso que vocês estão aqui hoje estudando e a tendência é que vocês ganhem e joguem por favor que é a primeira dica contra quem sabe igual ou menos o que vocês tá essa dica é muito importante ah faria full house no flop tá essa é uma condição que no Omar se você for falar isso você vai virar um papagaio tá você vai falar o dia inteiro tá ah fazia full ah trincava não sei o que lá é óbvio né se tem 4 vira 3 toda hora você vai acertar alguma coisa tá e isso não quer dizer que você jogou a mão de forma correta ou de forma aliás não quer dizer de forma alguma que você jogou a mão de forma correta então o importante quando isso acontece é uma dica primordial eu descubro quem são os blefadores peraí eu não sei eu sei que eu tinha mais na mão não tinha se um cara aposta e o outro paga esse cara tem certo alguém tá telefando ok por isso que eu falo ficar do lado de fora do jogo e observar com tanta informação que eu tenho é muito relevante assim como por exemplo vamos supor eu não joguei essa mão todo mundo tá vendo que eu tenho o as de ouros esse as de ouros que não naipa a gente chama ele de vários apelidos tá normalmente de nut blocker tá aqui no Brasil muitos chamam de as careca certo e eu sei que ninguém pode ter se virar 3 cartas de ouros no bordo que ninguém vai ter o flush em ice ok esse é mais um racional que eu vou alavancar pro jogo de omarra quando eu tiver na mão vamos supor que eu tenho uma mão ali que é as, rei dama e dez é uma mão boa uma mão boa ok e o meu rei dez tá naipado só que dessa vez o ice não tava mas mesmo assim eu joguei porque eu tenho 4 cartas pra brodo igual eu falei no início tem um rei naipado é uma mão boa virou 3 cartas de ouros no bordo posso blefar essa mão devo blefar essa mão porque eu entendo que ninguém tem a probabilidade de ter um flush antes então fica mais fácil da pessoa foldar correto? mais uma questão particular aqui do jogo como vocês mesmo já já perceberam aqui é que pelo fato de sempre termos potes potes múltiplos potes múltiplos é a gente vai ter uma questão que a gente chama no poker de pot odds ok normalmente eu vou ter que investir muito pouco pra ganhar um pote grande mas a grande questão por detrás disso é saber vou eu continuar após o flop ou vou desistir após o flop então eu preciso ter mãos que trabalhem bem no flop e que tenham um desempenho bem para turn e para o river então muitas vezes que eu conectar um flop muito bom exemplo mais uma mão ruim eu tenho isso é importante pra vocês aprenderem que tem que foldar bastante eu tenho uma mão por exemplo que é o 10 valete valete 10 9 8 é o que a gente chama de wrap ou rundown tá bom e o flop virou por exemplo 7, 8 e 9 o que que eu fiz eu fiz uma sequência no flop com 10 valete agora o meu oponente que ele tem 10 valete e uma dama na mão ele tem a probabilidade de virar um 10 ou um valete no turn e fazer uma sequência maior que a minha ok então um erro muito comum dos principais que eu posso apontar pra vocês que estão começando agora é flopar um antes ok ou acertar uma mão muito forte e ficar macho por que? se o bordo tiver redraw que é uma situação de jogo que a gente fala que ele pode melhorar que o bordo pode melhorar eu tenho que tomar muito cuidado porque o Rodrigo ele pode ter também o 10 valete com a W ele pode ter um 10 valete por exemplo com o que a gente chama de backdoor nesse caso nesse bordo seria um 10 valete por exemplo de pausa abriu um flush draw pro turn agora e eu só tenho a sequência eu não tenho um flush draw agora eu estou no meio de uma situação onde ou eu empato ou eu perco não pode ser bom pra mim ok e muitas vezes quando eu empatar eu posso até dividir essa mão com mais de um oponente e quanto mais oponentes eu tiver melhor eu ter os redraws porque eu tenho saídas pra poder ganhar esse pote inteiro essa já é uma técnica importante pra quem for jogar o Omaha high low onde a gente divide o pote em dois de asa a oito é o low e o high é o Omaha normal que a gente está acompanhando aqui sempre em pensar em ganhar o pote por completo a gente vê aqui essa ação que um oponente que dá esse call aqui no meio da ação raramente vai pagar essa aposta ele paga vira um pote ali de 44 dólares e ele sobra com oito dólares e aqui sobra com dezoito nenhum dos dois oponentes estão jogando bem porque a gente não pode construir um pote tão grande e ficar sem fold equity tá bom vamos dar uma olhada no replay dessa bomba deixa eu foldar essa aqui primeiro esse oponente acabou fazendo um full house de oito com sete e aqui estava para os dois flush draws com pai de rei deveria ter pago essa aposta no turn não simplesmente pelo fato de a gente está vendo que essa questão é importantíssima no Texas Holden a gente acaba confundindo isso mas passa aqui não pode confundir porque significa só perda eu tenho dois pares mas esses dois pares para mim configuram uma chance de ganhar essa mão aqui de em torno de 20% aí eu vou olhar para o bordo e vou falar assim caramba mas eu não posso dar fold eu tenho dois pares só que dois pares significam 80% de chance de perder porque o meu oponente qualquer carta que ele conectar ele faz dois pares maiores tá qualquer carta de pausa qualquer carta de ouros que é metade do baralho eu pego então a gente tem que pensar simplesmente na equidade da mão que é a probabilidade de eu ganhar não a mão que eu conectei por esse fato a outra dica importantíssima é que os overpares e os top pairs em geral no Omaha são mãos descartáveis tá bom então eu fui lá e abri um raise e eu tenho eyes e rei dummy 10 double shooting bonitinho tá aí o flop bateu eyes 5 e 6 com 5 e 6 de copas eu não tenho copas tô animado com esse flop? não tô animado com esse flop eu só acertei o top pair ok eu tenho 4 oponentes 16 cards trabalhando contra mim alguém trincou os 6 alguém trincou os 5 alguém tá pra seguir pra baixo outro pra seguir pra cima outro pro flush outro pro backdoor do flush ok então a minha probabilidade de perder ela é enorme e outra questão particular do Omaha também é que existe isso daqui que vocês acabaram de ver muitos limps tá e essa não é uma prática errada é uma prática correta tá então você quer jogar o Omaha quer aprender e desenvolver o jogo não precisa ficar aumentando o jogo toda hora pode pagar o blind e ver um flop tá não tem nada de errado nisso onde num torneio de Texas holding por exemplo isso seria um erro básico ok porque é muito importante pra sua manutenção roubar os blinds mas por que no Omaha a gente não faz isso pela particularidade do jogo ser pot limit e não conter antes então não preciso ficar roubando blind toda hora porque a minha lucratividade para roubo de blind ela foi realmente diminuída tá bom eu vou explicando pra vocês e vou deixando vocês fazerem as perguntas primeiro nome Ick obrigado não se for perguntar se essa mão ela seria descartável antes do flop se não tivesse no big blind certo em geral as mãos que estão conectadas é uma regrinha base a mão está conectada e ela tem par mesmo não tendo flush a gente joga a mão é bom por que? porque há muitas vezes e a maioria das vezes teremos mais outs pra fazer o straight conectar a sequência do que conectar o flush ok? já é o contrário no Texas Holder minha chance de fazer o flush é maior do que acertar as duas pontas ok? tem mais outs para o flush aqui eu posso ter mais outs para a sequência então se eu acerto por exemplo um 9 e um 10 nesse flop olha a minha mão é uma mão muito boa e combinada como eu comentei com vocês porque eu vou conectar uma trinca na verdade é a melhor mão para a gente seria acertar por exemplo o flop que eu falei é um flop muito bom mas eu além de ter a trinca eu também tenho as duas pontas para a sequência então nesse caso eu posso conectar uma mão forte suficientemente que não necessita do flush tá? e não necessariamente obviamente a gente vai ter toda hora o flush draw no flop mas é importante que a mão ela precisa estar bem conectada exemplo tem gente que gosta de jogar muitas mãos que tem quatro cartas do mesmo naipe tá? raramente vai ser uma mão boa de jogar mas por exemplo tendo pot odds você é o big tem três na mão você precisa completar e você tem nove dez valete dama você vai completar porque você conectando um flop bom você pode fazer full house você pode fazer sequência sequência com redraw não necessariamente jogar pro flush agora se a minha opção de abrir raise na mão ou de aumentar sou o primeiro a jogar aí sim eu vou cometer um erro substancial completar completar é uma coisa muito muito boa dentro do Omaha porque a gente sempre vai estar participando do que a gente chama de family pot de um pot múltiplo com muita gente então quase todas as mãos a gente completa então nesse caso eu tenho que completar o small com dois oponentes de limp sendo que o pico vai dar check é uma jogada bem lucrativa agora o que não é lucrativo é eu correr atrás de draws ruins e essa seria a quarta dica mais importante de hoje o que é correr atrás de draw draw ruim eu tenho um bet um call e outro call só faltava eu acreditar no auge da minha sanidade que se eu pagar e virar paus eu estou ganhando essa parada tá bateu vocês vão me desmentir ao vivo ok eu tenho 12 cartas trabalhando contra mim 12 alguém tem flush draw maior do que 7 ok se é a Texas Holden é improvável que alguém também tenha duas cartas de pausa mão aí eu vou atrás desse flush ok com certeza mas aqui nesse caso não faz sentido eu correr atrás dessa mão onde a probabilidade de eu conectar já é menor e quando eu conectar existe o fator do situacional do jogo que é o que a gente chama de blockers ok se eu tenho por exemplo duas cartas baixas pra correr atrás do flush muitas vezes eu estou segurando o flush de virar e isso é bom pra mim eu não estou torcendo pra bater o flush e eu fazer um flush de 6 eu estou torcendo porque o meu oponente tem o ase de paus lá e eu estou torcendo justamente pra ele não bater ok e a probabilidade de não bater ela é boa agora olha só o flop que a gente achou agora nesse caso eu dei o call de limp que é um big blind porque eu estou na melhor posição da mesa do botão o botão vocês estão no treinamento no jogo não tenho papas na língua a gente joga quase tudo beleza quase tudo tá porque a gente pode blefar bastante tá porque a gente pode principalmente nos potes baratos a gente ataca small e big blind e etc aqui nesse caso eu tenho o que um hit roll não tenho eu vou aplicar um raise porque eu tenho uma sequência no flop com 6 e 7 e estou defendido por um flush draw que nesse caso aqui eu não sei se ele é bom ou se ele é um blocker não sei ainda tô avaliando essa textura aí o turn deve ser um dos piores turn que a gente já viu que é uma dobra porque se a gente tem sequência e tá pro flush tudo que a gente não quer ver é dobrar então a gente vai dar check e controlar esse pote aqui e o heaper dobrou outra vez o que acontece quando o river dobra aí é bom pra nós sabe por que porque aí como é que tem full na mão desses cabra se tá todas as dobras no bordo não tem full o que eu vou fazer eu vou blefar a minha mão ok por que blefar a minha mão eu vou forçar alguém que tem 6 e 7 dar fold nessa mão e eu ganhar o pote inteiro sozinho lembra que eu falei isso pra vocês antes esse é um conceito que não existe no texas loading beleza então eu tô colocando o meu oponente numa situação difícil de pagar com a sequência porque eu sei que ele não tem full house dobrou duas ele deu check duas vezes não tem full house ok então eu tô torcendo pra ele dar esse fold numa mão que eu acredito que é a mesma que a minha e se ele foldar eu ganho 100% do pote ao invés de ganhar na metade então vamos torcer pra ele foldar vai mais forte pra ele foldar aí que foldou passa pra nós certo essa é a típica mão que a gente lucrou 100% a mais 100% a mais um jogador mediano um cara que não sabe nada de amar igual vocês sabem agora ele ia dar check nessa mão com medo certo ai dobrou ai meu Deus certo dobra na dobra então como a ação ela tá short handed olha só o que eu falo a ação short handed eu tenho um oponente a minha esquerda e só o small e o big eu vou aumentar aqui três vezes o blind com uma mão mediana porque eu preciso jogar aí agora eu tenho menos oponentes na mesa e eu preciso abrir o meu range tá bom então nesse caso olha só Flabinho eu tenho um par com probabilidade de seguir quase 5 5 e 7 e o wise naipado se o wise não fosse naipado eu não jogaria essa mão e eu vou tentar com a força do semi blefe sabendo que não tem ninguém com o wise de espada que tá na minha mão apostar 3 quartos desse pote num pote múltiplo tá tomei call você põe também paga tudo vamos dar uns boletos pra ele lá é é importante observar que a nossa a gente tem alguns blockers aí não tem não tem a probabilidade de seguir esse bordo não tem eu tenho 2 5 na mão e um 7 também eu tô bloqueando a chance de alguém fazer uma sequência então o meu semi blefe ele é muito mais valioso do que se eu tivesse só o as e reino de espada captaram isso? e eu vou de novo pra 3 quartos desse pote aqui por quê? eu não posso ficar slow playing a maioria das minhas mãos dentro do mar olha lá eu tomo call por quê? porque o cara tá trincado se eu não aposto aí tomei volta rapaz ai que coisa linda esse joguinho e tem o 7 ainda nossa senhora então vamos fazer assim se ele voltou ele tem flush certo? então agora sim a win tudo tudo e vamos ver ele pagar lá com um flush menor nossa senhora me dá o dinheiro certo? ele fez tudo que a gente falou pra não fazer certo? isso aí eu gostei qual que é o seu nome? Rafael o Rafael falou uma questão importantíssima que é prestar atenção no jogo ele já sabia que era o cara que fez uma bobagem ali que cometeu um erro lá e a gente sabia disso então ele volta com o flush em 10 ou seja quinto nantes certo? perde pro baralho inteiro né? tem trinca na mão na mão que ele não deveria ter jogado e perdeu sabe o que ele tá falando lá na casa dele? sabe o que ele tá falando? é o poker stage não, é pronto o poker stage bate tudo isso eu ouço toda hora mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte ele tá falando olha eu sou azarado nesse jogo aí a mulher dele vira pra ele por que amorzinho? flush e conta flush de novo você acredita? ele só conta metade da história ok? é verdade foi flush conta flush nosso vídeo ok? mas agora recebeu uma mão boa que é o par de rei com o as naipado esse as ele é circunstancional por que? ele vai aumentar a probabilidade de eu fazer isso aqui que é aumentar o pote antes do flop com menos medo de encontrar um oponente com um par de as pela frente porque eu tenho um as blocker certo? todo mundo acompanhando? ou eu tô falando muito avançado já? vai? eu preciso ouvir de vocês tá bom? show então a gente sabe que um oponente que tem oito e paga metade esse é o Zé Mané então o que a gente vai fazer? como eu tô explicando pra vocês eu não tenho muito tempo a prática boa é marcar então eu vou do vermelhinho todo mundo que é joga mal eu eu é outro tá bom boa e eu preciso marcar então se eu tô se eu tô jogando em casa jogando uma sessão normal eu coloco a data da sessão coloco o mapeamento da jogada que jogo eu tô jogando pra eu poder identificar o jogador depois tá? nesse flop contra um oponente só ele pode ter o valete tá? eu não vou dar fold porque ele tem três dólares num pote de oito então eu já aposto tudo logo que é pra ele foldar muitas vezes mãos que tem equidade por exemplo uma broca se ele quiser pagar paga e dá mais dinheiro pra gente porque a probabilidade de eu ganhar essa mão ela é muito maior do que bater esse gutshot quatro autos do oponente tá? então no caso ele tá pensando fui consultar os buses foldou ganhou mais uma tá? bom outra questão olha lá comecei com vocês falando o que a gente não pode fazer olha lá o cara pagou o big for de posição e doou dinheiro pra nós acabou de fazer a doação ok? e não foi nem pras crianças foi pro marmanjo bojado vou foldar esse par de dama por conta do cinco que é o qual o nome do cinco ali? Dengler certo? Dengler é lembra daquele ator americano negão faz todos os filmes Denzel Washington Dengler Washington fica fácil lembrar ó nesse caso a gente ia ter só o overpair nesse flop correto? jogamos pra frente o overpair ou jogamos pra trás? pra trás então não tem flop que me ajuda com essa mão flop que me ajuda com essa mão é trincar o flop num flop rainbow num flop bonito lá e aí eu preciso ficar escolhendo as cartas do flop com 16 mil combinações tô sabendo legal certo? não faço isso então eu foldo porque é uma mão perdedora inclusive e principalmente quando estamos fora de posição tá? fora de posição importante seguir o nosso disciplina de jogo e acompanhar o que vai acontecer olha o showdown da turma 3,6,7,8 com um naipe e nosso amigo flamenguista aqui mostrou um as dama 10 e 4 com 4 dengler do small blind dependendo de como é a ação a gente joga essa mão tá bom? agora aqui eu tenho um 6 que ele não é um dengler mais por quê? naipou a dama certo? tô animado com essa mão? não vou pagar um raise? vou vou pagar tribet? não aí são outros 500 esse oponente que aumentou e esse oponente pagou eu pagaria a diferença pra ver um flop com essa mão conectado com o flush na carta mais alta me dá uma exigibilidade ok agora com uma tribet eu não posso jogar essa mão naturalmente meu oponente tem uma mão onde o meu range está dominado tá? onde o meu range está dominado seria importante observar o flop que a gente conectaria 3 pares no flop tá? 3 pares no flop normalmente vai ser uma mão quando o bordo é conectado bem ruim também tá? não dá pra ficar aumentando reaumentando ficar muito animado com uma mão que a gente tem 3 pares porque a probabilidade de dobrar a gente sabe que são poucos altos e e e o flop é conectado existem muitas cartas que vão bater ali no meio que eu vou perder pra uma sequência e que eu vou ter que desistir então isso aumenta a minha o meu prejuízo na mão porque eu me sinto obrigado a continuar no flop que eu acertei certo? só que a maioria dos turns vão fazer desistir da mão então é a mesma coisa que eu ficar pagando e foldando eu não vou ficar concorrendo a esse pote tá? então naturalmente a gente tem de agressivar o flop ou jogar com bastante consciência pela mão exemplo esse oponente apostou paga porque eu vou aumentar esse flop eu não tenho a mão tão forte assim tá? pra aumentar esse flop então eu vou aumentar qual é o turn que vai me ajudar? valete o 8 ou 6 qualquer coisa que não seja valete o 8 ou 6 é ruim pra mim exceto 2 e 3 que coincidentemente virou no bordo porque o 2 não dá sequência agora o 4 já deu uma sequência ali na mesa tá? mãos do botão a gente sempre vai alavancar um pouco mais tá? principalmente as mãos double suited nesse caso eu tenho um par de 8 duplo na iPad não é uma mão premium mas é uma mão suficientemente boa pra eu agressivar do botão da mesma forma que eu sei que eu não vou flopar muita equidade boa com essa mão eu vou já sair apostando meio pote com ela pra tentar ganhar ali no flop porque eu só tenho top pair e sei que a maioria dos turns serão ruins que não seja a trinca de valete então nesse caso é importante mostrar pra vocês que eu não tô animado com essa trinca porque regra regra importante eu tenho par na mão toda vez que eu tenho par na mão eu não faço full porque se eu bater o 8 eu faço full de cima pra baixo de baixo pra cima de um lado pro outro ok? então eu só tenho 8 ou 4 pra fazer full eu tenho que meter ficha nessa parada deu nóis certo? bom eu não joguei é... tão animado aquela trinca porque eu tinha um par na minha mão a chance de eu fazer full house era pequena agora se eu tenho uma trinca de valete e normalmente os meus kickers são acima essa mão eu fico macho por quê? se bater um ice eu faço full de valete com ice ok? agora se bate um 3 eu já tô perdendo pro full de valete com 8 no bordo certo? e aqui que eu faço tô drolling dead mas eu vou foldar uma mão que eu tenho full é onde a gente vai perder muita ficha então cuidado com esse tipo de circunstancional essa mão poderia ter aumentado? poderia mas nada mais nada menos importante e bom saber que eu tô indo pro flop com a melhor mão pra flop porque ninguém aumentou eu só entrei de limpe com um par de rei 8 e 5 sendo um rei naipado posso tranquilamente agora foldar esse flop já que eu não jogo overpair eu não conectei nada com o bordo não tenho backdoor tá bom? simplesmente foi um big blind na parada ok? muita gente já aumentaria essa mão e outra questão importante é o valor da aposta quem aqui já jogou o cash game de Omaha ou o torneio de Omaha seja online ou ao vivo alguma vez? levanta a mão quase todo mundo show de bola muito bom pergunto pra vocês de 100 vezes que vocês jogaram uma mão quantas vezes vocês ouviram a palavrinha mágica pote? sem jogar é absurdo vocês vão me falar 99% das vezes virou o flop? pote pote ok? e olha só que mão bonita agora sim a gente tem uma mão conectada e para dois flushes nas cartas mais altas essa mão tem uma visibilidade muito boa não tem por que não pagar pra ver um flop com essa mão por isso que o jogo é pote limite pode vir o preço que for a mão agora a equidade pré-flop se eu acho um par de ais aí eu estou perdido ok? mas ninguém vê a gente já roubou os blanks mão que trabalha por um lado só não fortalece o time então tem que dar fold como essas valete 9 e 4 somente o as na empada e foi por isso que eu falei pra vocês entenderem melhor do jogo full ring antes de entrar no jogo short render por que? porque se é um jogo short render eu tenho que jogar essa mão e aí como é que eu explico pra vocês que as valete 9 e 4 é uma mão boa não tem explicação tá? ela só tem valor pra eu poder jogar quando eu estou numa ação de mesa curta ok? onde eu tenho um as tenho um as na empada tenho as valete 9 pra sequência o 4 conecta com as muitas vezes eu faço uma sequência lá embaixo e aí eu começo a pensar em outras probabilidades já que tem menos cartas trabalhando contra mim peraí passa o microfone pra ele lá por favor qual que é o seu nome? Carlos nessa mão você não poderia por exemplo usar o ice com o 4 o 9 com o vala o ice com o vala posso muito bem observado só que acontece como eu sou o primeiro um dos primeiros a jogar aqui nessa ação o que me garante que eu vou colocar um big blind de entrar de limpo e ver o flop nada porque essa mão vai me custar muito mais ok? em geral eu vou pagar alguém vai aumentar e se tiver uma tribete eu já vou foldar ok? e se não tiver e eu jogar um pote múltiplo eu vou dar call com uma probabilidade baixa de conectar com o flop porque é uma mão apesar de ela ter as suas conexões ela não está trabalhando em conjunto e o que você quer dizer trabalhar em conjunto? trabalhar em conjunto significa você ter uma mão conectada de forma direta exemplo conectada a um ou outro assim 9, 10 isso sem os gaps que são os buracos tá? então por exemplo o ase 4 eu não posso julgar que a mão está conectada sim porque daí teria o 2 e o 3 ali porque teria o 2 e o 3 e eu tenho 16 mil combinações eu vou jogar o pará inteiro ok? então pra gente não incorrer nesse erro a gente não joga essa mão assim como o oponente entrou de limpe aqui eu vou dar check e vou ver se o flop trinquei de grátis ok? de grátis vou dar mesa pro agressor não tô super animado tem sequência nesse bordo ok? mas o cara que deu check atrás tem o 6 e 8 o que nós vamos fazer? ficha nele ok? agora nós temos uma broca de 4 aqui já apostando e ganhamos ganhamos a mão porque se ele tivesse no caso a sequência ele betaria daí ele é obrigado a apostar e é um jogo de leitura por isso porque ele precisa inflar o pote ele não tem como chegar no river e dar um all-in ou fazer uma overbet e tentar enganar um oponente jogar uma linha criativa ele é obrigado a apostar pra construir um pote pra ele poder apostar o turn e poder apostar o river já que o jogo é pote limit ele não tem opção e nessa situação quando você tá nuts ou no flop ou turn o ideal é jogar o pote inteiro ou depende também de outras coisas? então era basicamente o que eu tava comentando que eu ia continuar em respeito a você deixa você fazer a pergunta antes fica aí fica aí que eu tô gostando o que acontece toda vez que a gente conectar com o bordo tá a gente não quer dar leitura da nossa mão tá bom porque eu falo pra não apostar o pote aqui eu não conectei nenhum pedaço desse flop porque a gente passa informação na nossa mão tá tem gente por exemplo virou um bordo conectado e a gente sabe que alguns jogadores só falam uma palavrinha mágica pote quando seguiu no flop ok por isso a gente não usa o pote com uma frequência enorme eu quero que você manipule o oponente eu quero que você de certa forma Nantes aposte 50% do valor do pote pro oponente acreditar que você não deixaria tão barato com uma sequência no bordo que tem o flush draw assim que você faz ele voltar a aposta contra você e você ganhar um pote grande ok então é muito importante você mixar o valor da aposta de acordo com o seu range percebido que é o que o oponente acredita que você tem naquela mão ah não é possível que o Mojave tem sequência se ele só apostou meio pote então vou blefar a Mojave e eu tenho sequência aí tá grande parte da lucratividade do jogo principalmente no cash game e aí quando ele vem com o blefe você voltaria ele no caso? muitas vezes a gente vai voltar acreditando se for blefe normalmente a gente vai pagar e deixar virar um turn se for blefe nosso agora no caso a gente sabe que o oponente tá fazendo isso ele faça com a equidade exemplo o Mojave apostou meio pote vou voltar com o flush draw porque eu acho que ele não tem e ele vai foldar e se ele tiver eu tô por flush ok? nesse caso se for isso que a gente acredita a gente volta a aposta novamente que é pra deixar o flush mais caro e ele tomar uma decisão matematicamente incorreta e é nesse momento que a gente lucra legal importante porque independente se bate o flush ou se não bate o flush o momento que você colocou as fichas em jogo a sua probabilidade de ganhar era maior que o do oponente é aí onde está a equidade independente se você ganha ou se você perde a mão tá? e é isso que a gente faz o dia inteiro então recentemente eu tive uma análise uma avaliação de um aluno que mostrou uma mão pra mim e que ele perdeu a mão e que era um percentual substancial do bankroll dele eu falei olha a mão está bem jogada bateu o flush do oponente que tem 35% de chance de bater certo? já não bateu o seu flush também? bateu o que está errado é o planejamento do jogo foi o jogo que você resolveu jogar e o valor investido muito bem e o valor investido agora a jogada está adequada tá? outra coisa importante de observar é o valor da aposta pré-flop pré-flop a gente vê que muitos jogadores já saem apostando pote isso é o pote máximo que dá tudo bem é uma jogada ok tá? se você mixar ora pote ora limp ora raise tá bom? isso sim seria você colocar suas ferramentas em jogo agora você manter um padrão também é muito bom porque você elimina certos tipos de riscos do oponente fazer a leitura da sua mão tá? se você sempre faz o mesmo valor da aposta aqui nesse caso a gente vai dar a coluna mini-raising pote múltiplo três cartas para sequência o três que seria o dangler conectou ali no ice certo? isso exatamente não estou super animado mas eu sei que é uma conexão que pode me dar uma saída para essa mão tá? tudo que eu quero ver é um flop não quero que ninguém aumente de nada isso me dá um flop ok me deu um flop eu não conectei com o flop digo para vocês tenho cinco oponentes vinte cartas alguém tem um seis na mão? sim tá lá vou ah, vou blefar ninguém vai com seis vai perder ok? flush flush então certeza que tem flush aí né? outra coisa que me inibe a blefar é o fato de eu estar no meio do bolo aqui estou em sanduichado e não tenho posição então sou obrigado a dar fold agora pergunto oponente que aposta um num pote de três com cinco oponentes tem full ou tem quadra? ou é full ou é quadra? ok? porque ele está muito chamando o jogo né? o cara que tem o flush aí ele aposta mais alto justamente para inibir algumas mãos de jogar em contra agora o cara que aposta um no pote de três com cinco oponentes ou tem quadra ou tem full tá? então isso que eu falo para você não vale a pena você induzir alguma coisa num pote múltiplo que você vai achar você vai encontrar não adianta blefar entendeu? eu vou achar olha lá no caso ele achou um flush e ele realmente era um jogador ruim e estava tentando fazer uma indução o que a gente vai fazer? note nele vamos ver o que ele tinha devia ser um flush menor ou um seis só tá? vamos voltar aqui e esse exercício que vocês tem que fazer antes de olhar o showdown alguém acha que ele poderia ter alguma outra coisa que não seja um seis ou um flush menor? não é, tem que ser alguma coisa aí entendeu? se for um blefe seco é muito ruim manda a limousine buscar o helicóptero para jogar um jogo com nós aqui no Mastermind caro de preferência olha lá batata flush menor ok? ah como é que você consegue fazer uma leitura dessa tem 16 mil combinações no baralho é evidente fica evidente com as técnicas que a gente está usando em fazer a leitura da mão do oponente ok? isso porque nós não temos nenhum blocker ó blocker de nada se eu tivesse um seis na mão eu ia pôr ele no flush não ia? se eu tivesse um ais de ouro na mão eu ia pôr ele no full não ia? eu não tinha ok? bom o que eu comentei antes mãos que estão totalmente fora desconectadas Valete Dama é uma mão boa de Texas Holder na Ipada eu jogo eu também você também acabei de perder uma ali mas joguei 4 e 5 é uma mão boa de Texas Holder muitas vezes jogável ok? agora 4 e 5 Valete Dama 4 e 5 não é uma mão boa de Omar por quê? porque eu preciso estar com as mãos trabalhando junto esquece o Texas Holder são duas mãos do Texas Holder a starting hand do Omar é uma só as quatro de uma vez tá é o pacote entendeu? seriam mais próximas daí no caso isso seria por exemplo um 10 um 9 um 8 tá e o fato de eu jogar uma mão que já tá precária ter o fato de eu ter ainda 3 cartas do mesmo naipe na mão ó olha só o flop quebrou as asas é esse é um fator de que eu já expliquei pra vocês a gente evita ok isso daqui fazer os allings pré-flop porque quando a gente faz aula em pré-flop eu quero mostrar pra vocês também as ferramentas como é que vocês estudam na verdade grande maioria das dúvidas que eu recebo das pessoas me perguntando na internet e no site no twitter facebook etc é assim pô Mojá você falou aí que você tava estudando como é que eu estudo a dúvida das pessoas realmente é como como é que engaria essa informação nesse caso o jeito um jeito simples de vocês entenderem as equidades pode ser via internet mesmo ó eu vou indicar pra vocês alguns sites aqui eu não tenho relacionamento nem correlação nenhuma com nenhum desses sites mas são simples de você acessar e e averiguar então por exemplo um dos sites bacanas é esse site aqui ó propokertools.com tá você vai abrir o site ó lá tem o par de dama sem naipe num bet e tribet e eu vou foldar ok ninguém vai foldar essa mão no cash game em geral só de foldar a gente lucrou ok só de foldar a gente lucrou vou observar aqui o que vai acontecer check check lead no turn oponente foldou mais uma mão lixo que eu só que alguém aumentou eu já vou clicar no fold aqui e vou pra próxima tá você vai clicar aqui ó online equity calculator e você vai clicar no game aqui ó Omaha High e vai colocar as mãos certo clique em simular você vai trazer a equidade de uma mão contra a outra você lê o range do oponente e depois calcula aqui pra fazer o exercício outra ferramenta é no site da card player internacional que também tem um aplicativo tá bom que você vai clicar aqui ó poker tools odds calculator tá aí você clica aqui em Omaha e aí tem as mãozinhas mais fáceis pra você clicar esse aqui é mais intuitivo é mais facinho de trabalhar o outro você precisa colocar por exemplo se é pause czinho de clubs que é pause em inglês ok é muitos deles fazem um cálculo meio muito básico tá tô te indicando dois aqui que eu confio que eu sei que a conta tá certa tá aí você vai fazer o seguinte ó volta aqui ó vamos calcular aquela mão lá ó as as quatro e sete nenhum as naipado beleza então vou colocar aqui ó as as quatro e sete beleza e a mão do oponente ó quatro cinco sete oito double sutra quatro cinco sete e oito double sutra ok vai calcular com a ideia olha só isso é um coin flip famoso flip ok 60-40 no max 56% de chance de ganhar isso aqui é um par de dama contra o azirayoff ok então só que no omarra tem diversos pares de dama diversos azirayoff ok então não é o tipo de situação que você quer ficar se envolvendo onde você não sabe pra onde as fichas vão correr vai depender do outcome da mão agora se você faz isso o dia inteiro todo dia milhares de mãos você sempre vai ao inco para deais porque aí você vai tomar os seis por cento de equidade ok aí você vai pegar aqui esses seis por cento a mais isso quer dizer que cada um que você dá você lucra seis por cento aí você está sofrendo e abraçando uma variância grande no jogo onde num dia você pode perder dez mãos seguidas dessa e ficar menos dez no seu BR mas no mês a tendência é que você lucre seis por cento desse tipo de jogada tá se dependendo do valor que você joga tá se for seis por cento de cem mil são seis mil dólares no mês ok bom uma mão boa porém mediana decidi entrar de limpe já não falei pra vocês que a gente pode fazer esse tipo de jogada nenhum problema eu entrei de limpe olha lá virou um flop nada com nada quando eu entro de limpe eu só paguei vinte e cinco não vi o turn ok aí o turn embrulhou pra presente ok o turn foi muito bom aí o turn eu posso sempre levar porque agora eu tenho um wrap ou seja possibilidade grande de fazer uma sequência sendo que não virou tá não virou esse bluff é bom? nem em geral não porque virou o que a gente não tem é flush e adob então a chance da gente ser pago aqui é muito grande isso seria um bluff ruim então a gente vai dar a mesa e desistir da mão e lá o oponente tem o valete com o que queiras capaz de pagar ok? capaz de pagar bem provável que pagaria então é importante observar essa mão que ela é um tipo de situação onde a gente vai decidir se a gente vai representar uma mão e blefar ou não nesse caso seria um bluff muito ruim e nós seríamos pagos com uma probabilidade grande tá isso então mais uma vez se ele é um jogador já mais inteligente no topo da linha dele ele vai saber que a mão dele também é bastante vulnerável falando em anotações dos jogadores queria saber qual a dica que você dá pra fazer a anotação do jogador quais anotações você escreve entendeu? bacana ótimo então como eu disse pra vocês aqui antes toda mão eu vou ter pote odds tudo eu tenho que pagar 60 pra ganhar 2,80 sempre vou ter pote odds mas essa mão aqui é um lixo eu vou foldar porque se eu ficar jogando essas mãos eu vou ter que conectar com flops desse gênero ok? onde eu tenho dois pares sendo de cima ou de baixo tem flush eu vou perder mais ficha a longo prazo tá? que é o que a gente chama de implied odds tá? que é extrair mais fichas numa situação onde ela seja não lucrativa antes do flop tá? então a gente vai evitar jogar esse tipo de mão principalmente no cash game onde a gente pode escolher e o blind não aumenta então só joga essa mão se eu for realmente tarado e querer jogar todas as mãos no torneio muitas vezes eu vou tomar equidade o que é tomar equidade? eu tenho lá meus 15 big blinds vou dar esse call ver se eu acerto alguma coisa se eu conectar bem com esse flop eu saio dando a unha nesse flop aí porque eu preciso dar vazão no jogo e ganhar esse pote construir um stack e ter mais ferramentas pra isso e ela é uma delas tá? então essa já é uma diferença importante do torneio pro cash game tá? aqui sobre os nodes tá? normalmente o que que eu faço? eu marco eu vou no oponente vou nesse oponente aqui no brasileiro que jogou o top pair lá com a gente tá? eu dou normalmente as cores pra mim tem um significado tá? se pra você jogador perdedor for vermelho você coloca vermelho tá? nele eu venho aqui no note eu coloco a data apesar de ter uma data aqui por que eu ponho a data aqui e é muito importante por que? exemplo vamos supor que é você lá jogando aí você veio aqui na palestra aprender uma coisa ou outra você vai sair o mesmo jogador ou melhor? melhor aí eu não posso eu tenho que saber a linha do tempo por que as vezes aquele cara que era ruim eu encontro ele três meses depois da minha mesa ele fez coach aprendeu foi na palestra tô achando que o cara é aquele cara que joga mal foi lá e me tomou um caminho certo? bom os pares como eu conectei tá falando pra ouvir? tá falando pra ouvir os pares a gente sempre vai faltar tá? tudo que for pares e quando a gente conecta o pares no bordo normalmente a gente vai ter uma probabilidade grande de quando conectar ainda perder exceto se for o pares alto se eu trinchar de aço eu não tô preocupado quem trinchou o rei quem trinchou o set agora se eu trinchava o dez eu tô sempre preocupado com um cara que trinchou o rei ou um cara que trinchou o rei certo? então eu coloquei aqui a data tá? vamos lá de 2016 vou colocar ali também o jogo na sequência tá? ó cash que eu não vou tomar certo? coloco o jogo e aí debaixo do jogo eu coloco as ações tá? então eu coloco assim ó essa informação pra mim é relevante porque quando eu jogar contra ele eu sei que eu posso explorar mais por exemplo se eu tenho dois pares eu vou de vale e o bet naquele river se eu trinquei o zinco eu pau pra cima dele que eu sei que ele paga com mãos medianas tá? porque eu coloquei o tp entre parênteses porque é um jeito fácil de você fazer o nome quando você tá bom de tp é você dar siglas então tp tp fd flush drum certo? fica mais fácil de você digitar aí você não digita tudo de conta só assim tá? se porventura você encontrar com ele em outra situação você vem aqui embaixo e faz assim e põe em outra situação de jogo tá? que aí quando você passar o mouse em cima dele assim ó vai trazer então vamos lá trateirinho com essa mão uma mão mediana mas vamos jogar jogar com a foto então qual é o seu nome? o Paulo perguntou aqui se você sair com dois pares na mão se é uma mão boa ou não há não é uma mão boa ok? porque você só vai jogar uma trinca e é muito melhor você ter uma mão com três pares conectadas e ir pra flush com um par do que dois pares os últimos dois pares que são bons é de ice que rei com outro par par de ice com par de 7 par de rei com par de 2 ok quando as outras mãos são ruins por exemplo 10 10 6 6 vou pagar pra vencer o trinca a maioria das vezes você apaga trinca e perde é isso que acontece você não tem pra onde correr na mão depois você trinca entendeu? nunca tem backdoor nem pra straight nem pra flush tá? só que eu vou dar então aí os pares conectados talvez sejam mãos melhores de jogar em posição ou pelo preço bom que seja do big por exemplo exemplo 9988 tá? aí você tem dois flush por exemplo aí já é uma mão que tem muito mais vantagem de jogar só que não é tão boa assim por quê? por quê? porque quando você trinca você perde a sequência entendeu? trinca ou perdeu a sequência aí você pode ter a trinca e o flush draw ok? por isso que é um pouco melhor mas o 10 10 2 2 também pode ter 30 flush draw então é ruim pote múltiplo cuidado pote ou dá pote múltiplo mas não é a mão que vai chegar pra você e você vai dar pote ou dar rejeito tá bom? inclusive é uma mão categórica que eu vejo jogadores muito bons errarem porque até hoje eles tem essa questão errada com eles eles acreditam que a mão é boa então eles jogam então eu vi eu não vou citar nomes mas um dos melhores jogadores que nós temos hoje fora já cometendo erros absurdos de jogar e jogar a um pulmão com dois pares em situações onde ele sabe que vai ser pago e a equidade é menor ainda é muito menor você ter uma carta de cada do que você ter os pares tá? porque uma carta de cada se você jogar na equidade de você achar um par de ares na sua frente você tem muito mais chance você tem muito mais chance de quebrar o azaz fazendo dois pares do que trincar contra o azaz ok? ok? no caso você colocou um par ele já tem nove altos até onze na verdade a pergunta que ele fez foi sobre o note o note não pode ser um pato isolado o note tem que ser uma tendência ok? então por exemplo se eu acho que esse jogador aqui a tendência dele não é pagar aquelas mãos sempre eu não vou dar um note mas eu acho que toda vez que tiver um top em pé num flop check check ele vai dar call então eu vou lá e dou um note ok? então não é porque você viu uma vez o cara fazer se ajustou essa é a questão do software de cobertura do tracker a galera olha o tracker e já vê o cara pô esse cara tá com setenta por cento de agressão com o zoológico tem dez mãos recebeu um azaz e um aziz porra o cara tá agredido mão boa ele tá blefando ok? então tem que avaliar a tendência por isso que substancialmente quando a gente fala que vai avaliar os jogadores online eu falo eu tô avaliando um jogador com base em duas mil mãos você tem que ter um volume tá? por isso mesmo que você pode estar jogando online até hoje e perdendo se você tá jogando bem é só a variância do jogo entendeu? as vezes você não conseguiu completar os passos corretos e fazer uma evolução pra começar a lucrar mas as vezes é só uma chavinha só um pedacinho que a gente precisa ajustar nada demais entendeu? tem gente que muda o jogo inteiro por isso que uma das formas de você aprender muito é você fazer um coach indireto um treinamento indireto essa pessoa vai olhar e vai falar aqui tá errado aqui tá certo aqui tá errado você já é jogando muito rápido tá? pode observar que esse jogo é um jogo tranquilo se não fosse eu jogador aqui e fossem vocês jogando esse jogo com a base técnica que eu passei pra vocês vocês já estariam aptos a jogar tá bom? olha só a gente vai jogar a nossa última órbita tá bom? então quando eu sou o Big eu vou fazer o que? sit out next beat quer dizer que eu vou jogar a órbita toda quando eu for o Big o software me deixa de fora e aí eu lucro ser 35 centavos certo? então vamos lá vamos ver um flop grátis uma mão de lixo olha esse é o tipo de de coisa que eu falo pra vocês olha minha mão que lixo que ela é mas não deixaram ver o flop de graça e eu acabei conectando um full house no flop aí essa mão eu vou jogar muito agressivo porque eu só melhoro ela com uma dama se bate um 6 um 7 um 8 qualquer carta que não seja uma dama eu posso perder com um full maior tá? então aqui eu volto a linha exatamente já é homem dele capaz dele me dar qual com um par sem 9 e tá morto ou se ele pagar um 6 7 8 num straight 9 foldou tem o 9 tem a tela isso pode ser que ele tivesse com o straight draw e acabou dando um fold tá? eu não vejo muito vantagem de dar slow play nesse tipo de mão onde eu dou slow play? eu tenho o as-as-rei-dama tá? aí o flop é as-rei-rei ninguém tem nada porque além de eu ter o nantipul eu tô bloqueando o outro full que eu tenho um rei na mão aí essa mão realmente tem que dar slow play porque senão você não vai ganhar nada nada mãos com pares e ares naivadas já são mãos mais apreciadas em posição se vem raise e raise eu nem jogo essa mão agora se vem limpe se vem um raise simples eu vou jogar essa mão ok? agora é bom observar que o 2 e o 8 são caixas de trabalho totalmente fora então eu vou entrar de limpo também o óbvio que não me ajudou a minha minha broca que é o meu touch-off do 3 é sequência do meio de cima então não me serve mas eu tenho 2 backdoors paus e ouro então se ação que é de limpo ok? muitas vezes eu posso entrar bem baixo daí tá? mas como eu tenho muitos oponentes eu não vou blefar se eu tenho um ou dois eu posso blefar ok? vamos dar check não criou no backdoor já desliguei pra mim só serve o 8 no river e olha lá o que a gente chama de rundown é uma sequência 3, 4, 5 e 6 não é 3, 4, 5 e 8 3, 4, 5 e 8 é um lixo porque eu tenho dois buracos como é que eu faço sequência nesse bordo aí? se eu acertar um 6 e um 7 no bordo é muito combinado ok? mas como a mesa tá passiva eu vou entrar de limpo também eu vou no high jack ou no cantor então é capaz de eu ver um flop de graça botão fundo eu tenho posição ok? e construir um mod que eu tenho isso aí estou adaptando a mesa ok? a mesa agora eu sei que eu não posso correr atrás de draw ou ruim tá? conectei um fire e eu tenho duas mãos pra baixo ok? e tem flush draw com o bordo eu não posso continuar nessa mão tá? eu tenho que voltar porque as vezes que eu conectar eu perco e ainda tem as vezes que eu conectar com o pause conectei com o pause vou vender ficha vou ficar receoso ok? 3 cartas pra sequência bom mas o 2 é o dandler e ainda mais gera 3 cartas de pause ok? então não tem por que eu jogar essa mão muito importante observar que a gente tá ganhando aqui agora porque nossa hand selection só isso não funcionou demais selecionamos uma mão melhor que a do nosso oponente onde o nosso flush quando conectou era melhor do que o dele olha só tão simples quanto agora nós somos os mestres de fazer esse discernimento ok? eu só ganho mais do que você porque eu faço esse exercício melhor que você não quer dizer que eu sou mais inteligente que você sacou? então se você tá aqui e tá entendendo isso e tá aprendendo o que eu falei pra você fez sentido captou ponto tá no caminho certo ok? porque eu tô cansado e a verdade adoro falar isso no meu treinamento sem papo na língua tá cheio de negro começou a jogar comigo 10 anos atrás então lá no mesmo lugar e eu fui pra frente amanhã é você falando e eu aqui sentado te observando te ouvindo e aprendendo com você certo? ok nesse caso eu tenho um dangler que narco meu eyes bom não é uma mão que eu tô super animado não vou dar raise tô fora de posição mas é uma mão boa justifica que eu jogasse a mão e outra quando meus oponentes for o dom aqui eu acabo ganhando posição então ok? não tô recitado no top 2 ok? posso estar jogando contra o top 2 de patrínica e tudo mais mas eu tenho posição então eu vou dar um raise muitas vezes por informação do meio então eu vou lá aumentar o 3 quartos desse pote ó raise se eu acreditar que no ouvante tem um eye e um eye de dama tem uma mão que tem a dificuldade pra eu perder ele pode contar ou não pode porque normalmente eu não tenho muito como melhorar minha mão aqui ó não tem eu talvez jogasse essa mão de forma diferente se o 4 fosse de copas porque aí eu posso dar o call e o turn se for ruim ainda pode ser de copas aí eu tenho mais probabilidade de conectar a mão e em geral quando eu conecto com o runner-runner eu sempre trai o valor porque o cara fala não é possível que ele faça esse flush e rameando aí você ganha um caminhão difícil então é importante você pensar na equidade do breakdoor pra fazer a jogada no amarra no Texas Road tem que ser bem pensar nisso porque sua equidade aumenta 2 ou 3% aqui é um absurdo pode ser uma broca na empada que me dá tem coisa pra baixo broca na empada que aumenta e as campas traseiras tá e aqui é quando eu ia ser o Big Blind e eu encerrei minha sessão tá ó importante observar começou com 25 dólares que é o Bahia independente do Bahia que você joga se é 100 reais se é mil reais se é 100 mil reais ok eu tenho que passar essa informação pra vocês vocês veem um cara lá no Instagram o Dan Bilzeria conhece ele o Dan Bilzeria jogando potes ridículos de alto foto de ficha jogando potes de 10 milhões 20 milhões aquilo não é nada não é nada porque se o jogo que ele tá jogando com 100 mil o Blind que é 10 mil ele ganhou 10 Blinds 10 Blinds esquece o valor do jogo quantos Blinds nós ganhamos 150 Blinds meu Deus se eu tô jogando o jogo dele já ganharam 1 milhão e meio tá bom então não se mudam com a questão valor financeiro o jogo de fôquer ele é jogador o dinheiro não vale nada ok nada a gente faz a lucratividade por Big Plans tá se você você é regular nesse jogo e acabou de lucrar nesse caso 40 dólares aqui no jogo que é 100 150 Blinds você é um dos melhores jogadores de fôquer do mundo nesse nível ok com certeza o dia que você for jogar no Blind caro com a técnica que você conhece e tá aplicando nesse Blind aqui você vai ser um jogador que sabe o que você tá fazendo não vai se intimidar pela questão do valor do jogo ok exemplo ontem mesmo eu tive que tomar uma decisão olha aí teve um scoop de Omar esse dia eu fiquei em terceiro lugar no Fernando tá teve uma decisão que eu tinha que tomar na bolha e eu tava jogando no Spring ok a galera viu depois que eu pondei um par de ice na bolha muita gente entrou na transmissão pra simplesmente criticar ok falando pô o cara que pô dessa mão não pode ganhar etc e tal totalmente cambiado de acordo com a minha estratégia que a minha estratégia naquela fase de jogo era premiar ok premiar tanto que depois aconteceu uma situação onde eu tinha um par de ice e ainda era bolha vocês me viram jogar um all-in um par de ice na bolha por quê porque aquele valor é um grande valor vai em alto mas não era substancial pra mim ok da mesma forma que eu tô jogando um cash game aqui se eu perder 100% do meu bain agora não vai fazer nenhum tipo de diferença e aí eu posso jogar o meu melhor poker tomar a decisão certa pô mas eu vou pagar segundo par com para 100 big blinds nossa essa jogada não faz sentido mas peraí eu tô dentro do meu bankroll acredito que eu tô ganhando essa mão fiz a leitura do meu oponente como ok agora como é que eu posso tomar a melhor decisão se eu tô fora do limite isso já vai me inibir a jogar a mão não vai deixar nem eu enxergar a situação de jogo de forma clara pra eu poder tomar minha decisão então a última na verdade das dicas mais importantes aqui pra vocês nessa data não é só jogar baseado com as dicas e as técnicas que eu dei mas jogar dentro do limite de vocês também pra que isso seja confortável tá muitas vezes tem gente que joga no limite vencedor e tão baixo precisa voar precisa sair desse limite porque você lucra nesse jogo 25% lá de retorno investimento chega no final do mês isso dá 500 dólares quem vive hoje com 2 mil reais faculdade carro imposto casa e etc cara quase ninguém entendeu então você precisa se você é um jogador vencedor subir de limite ok subir de limite no jogo de cash normalmente tem esse jogo aí tá um jogo tranquilo porque é passivo normal mas você deve encontrar várias mesas aí em clubes em países de gente louca que paga pra qualquer coisa e o pote não custa nunca você tá numa mesa que o blind lá é 10 reais ou 10 dólares você tem que pagar 300 500 600 pra ver um flop a técnica que você usa é a mesma ou a estratégia né a técnica não a técnica é a mesma a estratégia se a gente pergunta muito boa a grande questão a gente vai fazer um mapeamento que diferencia estratégia e da tática a nossa estratégia é a mesma ok a nossa tática de jogo vai mudar porque a gente vai ter que adequar ao que os oponentes estão fazendo naquela mesa tá então em geral num jogo desse a gente vai tightear o jogo a gente vai segurar mais o jogo vai aguardar mãos melhores que conectem com flops melhores e que ajudem a gente a lucrar do que mãos que vão gerar dúvidas pra gente ou vão alavancar simplesmente a nossa variância de jogo tá então é muito importante que se isso tiver te gerando um desconforto ok de todo flop é muito caro toda situação é muito ruim esse jogo ou a gente desenvolve mecanismos pra combater esse jogo ou a gente não joga eu mesmo sou jogador que evito de jogar esse tipo de jogo porque eu tô deixando minha parte técnica de lado pra ir exatamente pra bingar e a gente sabe que não tem zero por cento de bingo aqui na técnica de jogo quando a gente tá jogando dentro do nosso limite e é uma questão muito importante que a gente já teve a oportunidade participar da minha palestra logo mais vocês vão conhecer esse conteúdo também que eu vou publicar é que a gente tende a jogar contra jogadores que jogam pior que a gente se esse jogo ele é maluco você tem a condição financeira de jogar e você joga melhor que esses jogadores me chamam pro jogo porque isso é tudo que eu tô querendo ok vou me adaptar como um bom jogador a circunstância desse jogo porém se eu me sentir desconfortável com esse jogo por isso mesmo que eu falo pra vocês que o limite é o limite não tem nada a ver com a questão técnica do jogo você joga o Mastermind é um torneio de 600 reais de bain pra muita gente é um evento do ano é um evento caro ok pra muita gente é um evento barato então isso vai influenciar no jogo da pessoa vai de quem não sabe jogar ok porque se você me ver sentar nessa mesa aqui eu vou jogar igualzinho o main event do WSOP tô jogando pra ganhar cansei de fazer isso de exemplo eu cheguei do PCA de um super resultado fui pra interior de São Paulo dar uma palestra torneio de 100 reais 50 reais de inscrição certo acabou minha palestra a molecada pegou e falou assim agora o Mojave já veio deu a palestra vai dar o in vai embora sentei 150 jogadores no field quem ganhou o torneio eu ok porque a estrutura do torneio é a mesma o que muda é o bain se eu posso jogar aquele bain eu posso se eu não posso eu não jogo a parte técnica do jogo é a mesma agora o que a gente tá falando de forma diferente é que naturalmente algumas situações que é a tendência onde o bain é mais caro o nível técnico é maior ok mas isso não é uma verdade absoluta tá isso então aí eu recomendo você tentar alguns jogos de cash nesse caso fora do Brasil tenta jogar em Vegas por exemplo o jogo é mais respeitado mais estudado e é difícil sim mas o pessoal tá pedindo pra eu voltar pra mesa então eu acredito que a gente a gente falou bastante aqui deu acredito que vocês a gente conseguiu passar bastante de informações sobre o jogo obviamente a gente tem muita coisa o que falar mas talvez esclarecer alguma das dúvidas de vocês e se eu conseguir fazer isso eu fico contente tá bom mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Masterminds porque na verdade é o jogador de pôquer que faz o evento de pôquer ok esse evento que só tá acontecendo porque nós temos esse esse grande volume de de gente que joga pôquer no Brasil hoje que encontrou uma nova atividade como um paixão que todo mundo que eu falo de pôquer aqui todo mundo é fissurado em pôquer adora jogar pôquer então a gente dá os parabéns pessoal do evento que tá organizando esse evento espetacular e a gente espera que aconteça mais um logo mais que tenham mais de um evento tão bem organizado assim por ano aqui principalmente em São Paulo que no quintal de casa é mais gostoso vou abrir pra uma ou duas perguntas aqui de vocês pra pra se vocês terem o que fazer e agradeço pra eles todo mundo beleza obrigado então eu gostaria de saber se é possível eu sou jogador eu grindo torneio City Goals e eu posso me esclar como uma isso pode atrapalhar no jogo ou eu posso dedicar uma parte do Noven Grove pra isso é possível ótima pergunta porque eu acho que essa dúvida é de muita gente é difícil eu não tô te desencorajando mas meu papel é te passar a visão da realidade eu principalmente quando eu tô jogando Mixer Games ok muito difícil eu conseguir ficar mesclando com outros jogos tá a maioria das pessoas jogam e perdão da palavra obviamente fazendo uma crítica mas foi uma verdade pra você que tá dentro do meu treinamento é que tá errado porque por exemplo se eu tô jogando um jogo por exemplo de Mixer Games por exemplo se eu tô jogando um jogo distante ok eu preciso ter uma noção muito grande de quais cartas foram descartadas se eu posso correr atrás do meu draw se é lucrativo se não é se eu tô multidame jogando vários sitting goals acredito que quando você joga o sitting goal você joga muitas vezes certo você não tem condição nenhuma de prestar atenção nisso você vai virar um clicador de botão isso e aí o que eu ia conselhar você a fazer é separar em duas sessões ok faz uma sessão do seu sitting goal que eu ganha pão que é onde você financia os outros jogos e faz uma sessão de mix seja o marra seja o stand e outros jogos tá fazer junto se for poucas mesas e você conseguir enxergar todas as mesas pra gerenciar porque você precisa controlar os discards beleza boa noite meu nome é Márcio eu não jogo pode ser então aí eu fiquei pensando até pra aprimorar talvez só o Texas Holden você disse que se começou os dois ao mesmo tempo né seria depois por exemplo tem uma noção agora eu tenho uma noção de Holden mas você acha que melhoraria muito o jogo das pessoas se depois de um certo uma noção acoplar junto associar pra elevar o nível de aprendizado só tem gente inteligente nessa sala só teve pergunta boa até agora que todo mundo deve saber isso daí você perguntou isso que você perguntou eu acho que é primordial eu acho que o meu jogo por exemplo melhorou muito expandiu estou falando de resultado estou falando que um acha e que o outro deixou de achar estou falando de resultado melhorou muito quando eu comecei a abrir mais a minha mente e entender como alguns jogadores funcionavam o raciocínio deles através inclusive de outras modalidades que a tendência é trazer essa personalidade para o Texas Holden assim como se você é um cara calmo normalmente você vai sentar na mesa de poker raramente você vai ser o jogador agressivo da mesa você também vai trazer a sua personalidade pra mesa e a aplicação aí é a mesma eu acho que pra sua evolução é muito importante agora como estudar mais uma vez separa a sessão eu não acho que você vai embananar nada dentro da sua cabeça ou misturar o Holden e o Amar tá se você tiver um pequeno intervalo agora estou aprendendo o Holden Texas Holden e estou aprendendo o Amar vou junto acho um pouco mais complicado agora desenvolvi o Texas Holden estou jogando meus torneios etc não sou fera do jogo mas estou aprendendo agora comecei a aprender a jogar o Amar show de bola porque o que você tem que fazer na verdade é uma chave e ela tá aqui dentro da sua cabeça você vai só trocar a chave e falar agora é o Amar esquece tudo aquilo lá entendeu agora é Texas Holden esquece tudo do Amar se você conseguir fazer isso você vai ter uma capacidade muito grande inclusive de poder de concentração no jogo que inclusive eu acredito que é uma das qualidades mais fortes que eu tenho por exemplo sento na mesa de jogo muita gente joga muito melhor que eu ou tem muito mais vantagem no jogo já ganhou muito mais agora difícil ter o mesmo comprometimento que eu tenho na mesa ou mesmo o mesmo tempo de estudo ok ou de preparação para o jogo é aí onde a gente consegue fazer uma boa diferença também então se eu faço isso e dar certo para mim essa é a base do meu treinamento é o que eu faço que eu tenho experiência que eu coloco vejo dar certo e passo para você não é a base do que eu estou achando é a base do que eu estou fazendo tá bom? então é isso aí com as perguntas que serão espero que vocês se tiverem a fim de jogar um site de evento que estiver rolando assim como eu ou se tiverem interessados em jogar as castezinhas molezinha de Omar no PokerStars olha que maluco que moleza tá aí para todo mundo ok próximo curso de Omar é em agosto tá começo de agosto então quem tiver interesse é só acessar felipemojago.com e mandar uma mensagem para a gente tá vale lembrar que o curso de Omar ele aborda do zero beleza então vocês não vão ter nenhum gap de conhecimento é do zero tá e se você já sabe jogar aparece lá que eu vou provar para você que não era tanto assim porque o volume de informação é muito grande então muita gente pergunta assim pô no curso de Texas Holden sim tem 15 cursos e tem vários níveis técnicos show agora no Omar a gente tem um curso só e aí depois tem o 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 que quer desenvolver eu tenho acompanhamento então vai ser um prazer receber vocês lá também e é isso aí espero que vocês tenham curtido abraço para todo mundo é isso e é não vou falar isso que você falou tá bom esse troféu aqui é do nosso aluno Guilherme Barbosa que ganhou o Omar aqui no 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 Masterminds que inclusive ele ganhou não ele passou pra inclusive foi o nosso único jogador que teve participando desse evento por questões de qualidade técnica mesmo então a gente tem outro jogador que é o Ligeiro que tá aqui dentro também e a gente normalmente tende a fazer um investimento nos jogadores onde a gente acredita que o jogador tem mais chance de potencializar né de transformar aquele resultado em realidade então até uma pergunta que vem pra mim o nosso bate-papo muito bom parece que não vai acabar show do baldeiro se eu prefiro jogar o Omar né óbvio que não eu eu tive o prazer de virar um jogador generalista hoje especialista nisso especialista naquilo né tantos resultados estão aí né a maioria desse ano inclusive vieram em Texas Old mas é os os o Omar são mais evidentes vamos dizer assim porque tem menos concorrentes menos pessoas disputando e jogando e etc por isso que eu acho que vocês devem aprender ok porque tem maior chance de dar certo e de vocês faturarem tá bom show de bola e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti